Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser E nós a te confessarmos e seguimos na tua luz Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus Amém, irmão? Amém! Diga glória a Deus! Glória a Deus! Amém, queridos? Amém! A palavra do Senhor Jesus Amém! 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 Obrigado.